Menina, ficou bom, né? Parece maior do que na foto que você posta no status Gastou quanto? 30 mil, eu adorei essa cor, qual é essa cor? É um péssaro misturado Nossa, ela podia ter feito essa rampa de madeira, né? Isso aqui tá perigoso Paga, querida, paga a obra Paga a obra, querida Eu adorei direitinho as coisinhas dela Ah, que bom que ela chamou pra gente ver Aqui é a garagem do Devaldo, as coisinhas dele Fabiana, será que ele vai querer essas correntes? Para com essa maneira de pedir as coisas dos outros Olha, gente, a área externa é grande, né? Dá pra as crianças brincar Tô chocada Ah, adorei essa área externa, esse quintalzão Ah, adorei, adorei